Foi lançada nesta sexta-feira em todas as cidades mineiras a operação Filhas de Minas da Polícia Militar. A ação é realizada em comemoração aos 42 anos da inclusão da mulher na corporação. Viaturas e policiais a postos. Sob o comando da tenente Priscila Valentim na Praça Vereador Mário Rocha na região central da cidade e simultaneamente na sede da 5ª Companhia de Polícia Militar Independente no bairro Vila Isa, sob a liderança da sargenta Daiane Silva, o lançamento da operação Filhas de Minas foi realizado em governador Valadares e a ordem foi dada. Cada equipe saiu destino a operações diferentes, mas todas com um ponto em comum, a presença de policiais femininas. A ação acontece em todo o estado em celebração aos 42 anos da inclusão de policiais mulheres na corporação mineira. Uma presença feminina na Polícia Militar é um reflexo da evolução, né, da presença da mulher no mercado de trabalho de uma maneira geral. Ao longo desses 42 anos, muitas conquistas foram realizadas, né. No ano de 83, a Polícia Militar já passou a admitir mulheres oficiais na Polícia Militar e desde então a gente vem ocupando postos e graduações, né. Nós temos aí mulheres coronéis que comandam regiões no nosso estado. Então, fomos nos consolidando, demonstrando a importância do nosso serviço, o valor do nosso trabalho. Hoje, nós estamos aí coibindo os crimes violentos, trazendo ações preventivas para a segurança da população. O lugar de mulher é na segurança pública e na Polícia Militar de Minas Gerais. Com o olhar atento da Sargento Betânia, abordagens foram feitas. A nossa equipe acompanhou as diligências do GEPAR em algumas comunidades valadarenses. A presença da mulher nesses 42 anos foi consolidada graças à nossa capacidade de demonstrar que a gente consegue executar, né, as atividades com perspicácia, com sensibilidade. Tanto que o lema que marca, né, essa data comemorativa fala da força e da leveza da mulher na Polícia Militar. Então, a gente consegue com uma sensibilidade, com a aplicação das técnicas para as quais nós somos treinadas, de desempenhar o mesmo serviço. Em Minas Gerais, são em torno de 3 mil policiais femininas em atividade. Em Governador Valadares, a presença das mulheres na corporação representa 10% do efetivo. Esse dia em que se celebra também o Dia da Policial Feminina não é apenas uma data, mas sim um marco que vem cheio de significado e muita quebra de paradigmas. Como o Paracabo Simone Duarte da Polícia de Meio Ambiente. A militar carrega no sangue o amor pela profissão e sabe dos diferenciais que a atuação feminina traz para o dia a dia da corporação. Foi uma influência do meu avô. Não cheguei a conhecê-lo, mas as histórias que a minha mãe contava, e ela tinha muito orgulho. E isso começou a nascer minha vontade e por ser neta eu entrei, ingressei no Colégio Tiradentes e o convívio diário com os policiais, essa rotina, a disciplina, me fizeram optar pela carreira. Além do concurso público, a estabilidade, o orgulho pelas histórias do meu avô e o contato com os policiais. E enquanto há esse dia, a Cabo Simone resume bem o sentimento de uma classe inteira nessa trajetória de 42 anos da instituição cuidando da sociedade. Tenho orgulho de ser mulher e ser policial da Polícia Militar de Minas Gerais.